Vai dar o que preste, neném É a música do verão, viu? As bozinhas da minha rua inventaram a competição É o jogo do bumbum, da susu, paredão É um tal de bumbum da oeste, sai essa pressão Né, desonça! Bumbum sobe, bumbum desce, bumbum bate-se Bumbum sobe, desce, bate sem parar Bumbum sobe, bumbum desce, bate sem parar Bumbum sobe, desce, bate sem parar Bumbum sobe, bumbum desce, bumbum bate sem parar Bumbum sobe, desce, bate sem parar Bumbum sobe, bumbum desce, bate sem parar Bumbum sobe, bumbum bate sem parar E boa no farol da barra, escutando o paredão Logo chegam as vozinhas no fluto e na pressão Ninguém entendia nada, nada da competição Era o jogo do bumbum, verso sul do paredão Mete e dança Pumbum sobe, desce, bate sem parar Pumbum sobe, desce, bate, bate, bate Bate esse bumbo E essa é nossa, viu? As boicinhas da minha rua inventaram a competição É o jogo do bumbum versus o caidão Eu quero ver esse bumbum dela mexendo, viu? Vai! Bumbum sobe, desce, bate sem parar O mundo sobe, desce, bate, bate O mundo sobe, desce, bate sem parar Vai, 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 bate, bate O mundo sobe, desce, bate sem parar O mundo sobe, desce, bateu, neném Vem, vem, vem É do verão, neném E essa é nossa, papai Toma, Dick Eu sou diva poderosa, sei que sou toda gostosa Meu poder de sedução, tá linda tua visão Eu sei que você quer, mas não vai ser fácil assim Por isso senta e escuta, então fica caladinho aí Eu te pego no meu rebolado Ai, ai, você gosta do jeito que eu faço Ai, ai, agora baby, aguenta a pressão É muita área pro seu carrinho de mão Eu te pego no meu rebolado Você gosta do jeito que eu faço Agora baby, aguenta a pressão É muita área pro seu carrinho de mão Assim, papai, ó E várias voltas E várias voltas Vai ter que Da, 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 da E várias voltas Vai ter que Da, 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 da E sou a Larissa, tá linda É o mais finhada do Brasil Eu sou diva poderosa, sei que sou Eu sou diva poderosa do sol Pra linda tua visão Eu sei que você quer, mas não vai ser fácil assim Por isso senta e escuta, então fica caladinho aí Homens Eu te pego no meu rebolado Você gosta do jeito que eu faço Agora baby, aguenta a pressão É o quê? É muita área pro seu carrinho de mão Eu te pego no meu rebolado Você gosta do jeito que eu faço Agora baby, aguenta a pressão É muita área pro seu carrinho de mão Chama minha percursa E várias voltas Vai ter que Da, 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 da E várias voltas Vai ter que Da, 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 da E várias voltas Vai ter que Da, 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 da E várias voltas Vai ter que Da, 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 da E deixa essa pegada, baby É isso, papai E hoje eu vou te pegar E hoje eu vou te pegar Peguei na pressão Ligando o meu paredão Quero ver Você dançar coladinho Em mim Eu sei que esse café Te fazer bem gostosinho Vai rebolar Quando escuta meu Solinho E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar E hoje eu vou te pegar E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar Peguei na pressão Peguei na pressão Ligando o meu paredão Quero ver Você dançar coladinho Em mim E hoje eu vou te pegar E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar E hoje eu vou te pegar Eu amo a papai Pai Só não pode reparar, viu? E só Larissa Marques É a mais xingada A mais xingada do Brasil E o bonde tá aí Larissinha tá chegando O bonde tá aí Larissinha flexionando Ela flexiona, tchega Flexiona Ela vem por cima Toda sangrada Ela gosta da brabeza Ela flexiona, tchega Flexiona Ela flexiona, tchega Flexiona Ela flexiona Flexiona, tchega Ela flexiona, chega E o bonde tá aí, baricinha vem chegando O bonde tá aí, ela vai flexionando Flexiona, flexiona Ela flexiona, chega Flexiona Ela flexiona, chega Flexiona Ela flexiona, chega Flexiona Ela vem por cima, toda arreganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona 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 Ela flexiona, chega Flexiona Flexiona, chega Flexiona Flexiona, papai Que pegada é essa aí Ao vivo, viu? E o bonde tá aí Larissinha vai chegando Onde tá aí? Ela vai Ela flexiona Flexiona Ela flexiona, gente Flexiona Ela flexiona Flexiona Ela flexiona, gente Flexiona Ela vem por cima Toda arreganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona Flexiona Ela flexiona, gente E ela flexiona Flexiona, mamãe Ela flexiona, gente Flexiona Ai, bebê É o melhor repertório do Brasil É o melhor repertório do Brasil Passa a briga Que você mais gosta Ah, vai! Hoje Cê vai sentir na pele O que é que é passar Raiva Vou dar o meu melhor Na cama de picaça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Oh, danada Só pra castigar Oh, danada Chama Castiga, vai! Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Do jeitinho que você mais gosta, viu? Pirraça ele Pirraça ele Vai! Hoje Cê vai sentir na pele O que é que é passar Raiva Vou dar o meu melhor Na cama de picaça Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra pirraçar Hoje Não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rompo a telha Quando cê for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Oh, André! Pense no castigo bom, pense! E só Larissa Marques Já ouviu, viu? Oh, papai Castigou E só Larissa Marques ao vivo Era que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você E brilisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Ou chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo que dá um beijo agora Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? E chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? E chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora Vem aqui, vem aqui em cima Me dá esse beijo Vem cá, vem cá Eita Tô sentindo que eu vou ganhar um beijo hoje Joga copo na pia Tropeça no sofá Machuca o beijinho A culpa ainda não 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 Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá sem medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que um esquema é outro O quê? Não faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor É pavor, é minha cuida o mesmo pronto e acabou Vem cá, Larissa Marques Ao vivo, meu A mais fingada do Brasil O pesado do sofá Machuca o dedinho Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Até medo de olhar Até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que um esquema é outro Ó, faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Chama! Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o quê? É pavor, é pavor Me dá apoio E eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cuida o mesmo pronto e acabou Jamais bebê Toma, chama Aladim Meu batera Eu quero ouvir, viu? Já vou logo avisando que não tenho namorado Din, 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 din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din E já vou logo avisando o lar E não tenho namorado Tenho mesmo ou não? Din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Quem tinha pegado dessa bunda, bebê? Olha só, viu? Vamos! Eu quero ver, eu quero ver Já vou logo avisando que não tenho namorado Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Já vou logo avisando o lar E não tenho namorado Isso é um recado Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Vai! Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Coloca a aliança, bebê Pega na mão e assume Oi, papai Olha a pegadinha dessa bunda O que é isso? Isso é Larissa Marques, papai E já vou logo avisando que não tenho namorado Din, 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 din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode, pode, pode Din, din, din Pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que não tenho namorado Din, din, din Carinha e trem Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão e assume Pega na mão e assume Toma, papai Eu quero ver, eu quero ver Mostra pra que a Larissinha veio, vai Aladim na batalha, Aladim na batalha Chama Ave Maria Pega nessa, bebê Papai É a macho em casa do Brasil Isso é Larissa Marques Toma as amigas Pra afrontar Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra fora Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra fora Larissinha trouxe a nova Igual as gêmeas da canção Vai paralisar Com bundão no chão Vai paralisar Com bundão no chão No escuro da sua inversa A minha luz é neon Vai paralisar Vai paralisar Com bundão Vai paralisar Com bundão no chão Vai paralisar Que isso que é cá Ama E só Larissa Marques Papai É a macho em casa do Brasil Ao vivo, viu? Amar as amigas Pra afrontar Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra fora Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra fora Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra fora Bota a bunda pra mexer Que eu boto pra fora Ô Larissinha trouxe a nova Igual as gêmeas da canção Vai paralisar Com bundão Vai paralisar Vai paralisar No escuro da sua inversa A minha luz é neon Paralisei com bundão Vai paralisar Com bundão Vai paralisar Vai paralisar Toma! Isso é Larissa Marques Ao vivo! Ai, escamorra Eu tô fuleira! Ô neném! Eu! Vamos! Vamos! Vamos ao vivo! Vou te passar a cartilhar Não deixa ele mexer no seu celular não Fala assim pra ele, ó Pega de jeito Pega num bumbo Pode ir Naquele lugar Também pode pegar Na cinturinha Pode ir No joelhinho Pode ir O que não pode É tocar no meu celular Pega de jeito Pega num bumbo Pode ir Naquele lugar Também pode pegar Na cinturinha No joelhinho Pode ir O que não pode É pegar no meu celular Aí não presta não, viu? Um presentão do nosso amigo Tcherry E essa é nossa! Nas rádios de todo o Brasil Ao do ar Não tem uma semana Que a gente Tá brincando Ele já tá se umando Se vem alguém ligar Ou se chega a mensagem Como é que ele pergunta, menina? Como é? Vou lá mudar o papo Pra ele ficar esperto Vê se não me sufoca Porque aí não vai dar certo Eu tenho um manual Vou te passar a cartilhar Eu não sou a sua filha Se liga! Pega de jeito Pode ir Pega num bumbo Pode ir Naquele lugar Também pode pegar Na cinturinha Pode ir No joelhinho Pode ir E só não pode É tocar no meu celular Pega de jeito Pode ir Pega num bumbo Pode ir Naquele lugar Também pode pegar Na cinturinha Pode ir E no joelhinho Pode ir O que não pode É tocar no meu celular Que aí não vai prestar Não toque no meu celular E essa é a nossa, viu? Deixa a pegada Não, meu papai Aquela dancinha sensual Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão Assim morre do coração Amor Fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Só pra quê, meu Deus? Pra matar a saudade Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, 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 oh Bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh, 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 oh Bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Gratidão, minha princesa, ô meu amor Só pra te olhar, só pra te olhar assim, canta pra mim, vai Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, isso é Larissa Marques, ao vivo Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadona, sua piveta quase morre do coração Amor, fiz esse corre pra te ver, juntei a grana da passagem Só pra matar minha saudade, bebê Vai! Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Eu não gosto nada Me ama em primeiro, viu, bebê? Vai, bebezinho Me ama tanto que eu te amo, só pra ensineir Xa, Larissa Marques, manhã No começo eu entendi Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Foi porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Tem um amante que quer ser amante, já percebeu? Ela entra na cara assim Ah, eu vou entrar desapegada Daqui a pouco eu tô apaixonada Não quer não, não quer não Nem vem E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do eu te amo, por favor Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Uma ciumeira atrás da outra Oh, ciúme descadeirada Pense no coração A verdade é que amante não quer ser amante Uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Nunca, nunca Oh, sofrência É por isso que eu digo Não se preste a ser a outra Por que nenhum Você não vai aceitar Pois é Isso é Larissa Marques, ao vivo Isso é Larissa Marques Ao vivo pra vocês Já vai na saudade Tomando os lenônia Pra ver se é vontade de te ver Sou um homem de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo Acho que eu deixo aqui, cara Ah, vai no orgulho Lertando a vergonha A cama deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Larissinha, me ajuda Por favor Oh, bebê Sinto falta de te ver aqui Vem sentando Que quando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você Não acha nem na terra Nem na lua Amor, a canja Chegou pra ajudar Larissa Marques Atende o coração Dessa corpo encorreçada Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala comigo, senão vai Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Ramonzinho, me ajuda Por favor Chama Eita, mamãe Suriga Veste dança, vai Jorissa Marques Até minha saudade Bebendo um zandone A saudade de você Chama de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a chuva de um chequecar A vibe do escuro Ercando a vergonha A comanda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Ramonzinho, me ajuda Por favor Oh, bebê Sinto falta de você aqui Pois sentando Ficando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você não achou Nem na terra Nem na lua Ramonzinho, chegou Pra ajudar Larissa Marques Atende o coração Dessa pobre coisada Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Ramonzinho, me ajuda Por favor Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra mim É só eu que mando, papai Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Larissinha, me ajuda Por favor E só Larissa Marques Ao vivo Eita coisa gostosa Fala não pra mim não, bebê Se machuca Vou começar a quebradeira Eu vou sentar Eu vou sentar Clicar Descer mais de uma vez E esse hit É chiquete na tua mente Senta Ou senta Ou senta Ou senta E quico devagar Ou senta Ou senta Ou senta E quico devagar Tu não precisa exagerar Nem muito menos Vai Tu vai sentar Tu vai sentar devagar E o nosso bonde é sinistro E vem cá que eu vim, vem, vem Desceu Subiu Fica Rebola Desceu Subiu Que cara e rebolar Que cara e rebolar Que cara e rebolar Que cara e rebolar Rebola, mamãe Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar Clicar Descer mais de uma vez E esse hit É chiquete na sua mente Vai Ou senta Ou senta Ou senta Senta e quico devagar Ou senta Ou senta Ou senta Ou senta e quico devagar Tu não precisa exagerar Nem muito menos Tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar E o nosso bonde é sinistro Vem Desceu Subiu Fica Rebola Desceu Subiu Que cara e rebolar Desceu Subiu Que cara e rebolar Desceu Subiu Que cara e rebolar Que cara e rebolar Que cara e rebolar Duiga, mamãe Que cara e rebolar É pra ficar sem a mesma É DG Como a toda em vez Que Jesus Abra e Maria Vinge mais, vinge mais, vinge mais Quero enxerar Toca o negócio aí Essas malandras Assanhadinhas Que só quer vral Vral, vral, vral Vem pro show da Lari Fica doidinha Então vem Vai sentar com o meu Por favor Essas malandras Assanhadinhas Que só quer vral, 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 vral Vem pro show da Lari Fica doidinha Tá vendo? Sentando Aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Eu quero ver rapidinho, meninas Rasga, meu batera Vai, papai! Essas malandras Assanhadinhas Que só quer vral, 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 vral Vem pro show da Lari Fica doidinha Então vem Senta, mamãe Senta Essas malandras Assanhadinhas Só querem o quê? Show da Lari Fica doidinha Então vem Senta 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 aqui Senta aqui Rasga, bebê Senta aqui Senta Senta, mamãe Essas malandras Assanhadinhas Assanhadinhas Que só quer vral, 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 vral Pro show da Lari Eu quero todo mundo doidinha Bebê Senta aqui Vai Essas malandras Assanhadinhas Só querem No show da Lari Fica doidinha Vamos sentar? Vamos? Senta comigo Senta comigo Senta aqui Seu batera Rasga, bebê Tá bom? Tá bom? Jó Arisa Marques Ave Maria, suei, viu? Recupera o fogo, recupera Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o motão Aí eu tenho um chifre pra dar e vender Vou tentando entender, mas o meu coração não entende De novo eu penso nesse bar Eu só faço mistura, olha, só dá mesmo Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as raças Paldito sentimento, nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Solidão é companheira nesse risco a faca Solidão é companheira nesse risco a faca Audito sentimento, nunca se acaba A falta é de você ver vida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando uma mão De arrastar o círculo no asfalto Tô tentando entender, mas o meu coração não entende Que não deu beijando esse bar Ô meu Deus, mistura não, que vai dar besteira Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Maldito sentimento, nunca se acaba Solidão é companheira nesse risco a faca Eu tô largada das traças Maldito sentimento, nunca se acaba A falta de você ver vida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Boa bebê, chama ela Não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ao vivo, viu? Deixa a pegada Abre o jogo Acabou Pra que sofrer por esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se afastou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa fase de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Obrigado por demonstrar Esse amor falso Bate palma, bate palma, vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Obrigado, meu amor Obrigado, só posso te agradecer, papai E isso é o Larissa Marques É a mais pingada do Brasil Vamos ver Abre o jogo Amor A questão foi por esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se apaixonou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa fase de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Basta a mão pra ele Basta a palma Vai, vai Parabéns Obrigada, viu? Obrigada, viu, neném? Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Que me fez entender Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio vem baixo no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvi-lo Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio vem baixo no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Vai! Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, não Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, não Aí você some porque, meu bem E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu sou Larissa Marques Eu quero meter dança Ih, papai O nome disso é ranço baiano, bebê Tá na veia Não dá pra fugir não, viu? Eu quero ver o seu índio, eu quero ver o seu índio, eu quero ver o seu índio Trouxe um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Meu nome é Larissa Marques Mas eu tô solteira, viu? Isso aqui é um anel É que os que era errou Agora eu sou o Manuel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, vai, para, Manoel Manoel, Manoel, poxa Manoel E que gostoso, tá em sangue Esfrega, esfrega, vai Esfrega, 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 esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Vê Que pegada é essa, neném? Chama! É a quebradeira da Larissinha, da Larissinha Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Meu nome é Larissa E isso não é uma aliança Isso é um anel É que o cara errou Agora eu sou o Manuel Manoel, Manoel Manoel, vai para, Manoel Manoel, Manoel Isso é um anel, viu? Por isso que tá no cara do meio, baby E que gostoso, tá? O tal, o tal de Esfrega, 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 esfrega 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 Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Cregou, né, bem? Que isso? Isso é Bahia, neném Isso é Larissa Marques Trouxe um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe um anel No dedo do meio pra mostrar que eu tô solteira É que o cara errou Agora eu sou o Manuel, vai Manuel, Manuel, Manuel E que gostoso, pai, Itaú, aplaudi Esfrega, 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 esfrega Vai, bebê Esfrega, 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 esfreg Essa hora já pode Essa hora já pode Quando eu digo que é a mais swingada do Brasil Você não acredita Eu aviso Vinte semanas Tô preparada Chama as amigas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Vinte semanas Tô preparada Chama as amigas, os parceiros O uísque é liberado, vai! E o que tem pra hoje É festa ou tem bar Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá no clima e tá pedindo Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá no clima Senta, senta Senta, senta, senta Vai sentando, vai sentando Aica! O que é isso, bebê? Ei, novinha! Já pode passar o sábado Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade Ei, novinha! É coisa que a moça Não matou todas as amiguinhas Chama elas Vem, vem, vem! E o que tem pra hoje É festa ou tem bar Elas bebem a gente A novinha tá no clima Ela pede pra Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá no clima Quer ver sentar, vai! Sentar, 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 sentar Senta, senta Ei, novinho! Pode me passar seus raps Chama seus amiguinhos E vem com Larissa Marques, vai! Ei, novinho! Pode passar os raps Chama as amiguinhas E sempre, vai! Vai, vai! E o que tem pra hoje É o quê, é o quê? Elas bebem a gente Bebe! Alvinha no clima Pedindo Pede e vá Pede Larissinha tá no clima Pediu pra você sentar Sentar, 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 sentar Vai sentando, vai sentando Vai, vai, vai! Vai! Senta de novo, vai! Sentar, 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 sentar E vai sentando, vai sentando Vai sentando Vai! Senta de novo, vai! Entra, senta, senta, sentar Tem pra hoje É quase Obrigada, gente! Valeu! Fiquem com Deus! Hoje é dia de baile, só pras inocentes Que hoje estão parentes, querendo dançar E hoje é dia de baile, só pras inocentes Que hoje estão parentes, querendo dançar E quando escuta o paredão, desce, desce Na frente, vai! Ela desce, 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 desce Desce na frente, ela desce, ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Chama, pai! Expira aí, bebê! E hoje é dia de baile, só pras inocentes Que hoje estão parentes, querendo dançar E hoje é dia de baile, só pras inocentes Tá carente, mamãe? Querendo dançar E quando escuta, desce, vai! Ela desce, desce, desce Desce, desce, desce Na frente do paredão Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Vai! Agora é o momento de sofrer um pouquinho, viu? Dá só doce, amiga, só Oh, coração, velho! Meu porta-retrato não tem mais só foto A mesa de jantar agora é só um copo Porque um quarto de casal Se eu tô morendo, sou Não Até o meu cachorro parou de brincar E não quer mais passar Eu não consigo mais viver em mim E só A vida é tão sem graça Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Até o meu cachorro parou de brincar O tempo que parece não quer mais passar Eu não consigo mais viver em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vem aqui Vem aqui Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim E Dói, dói, vai Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Quando eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Que você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três É o único momento que eu sou de você Oh, três Já é isso a mais uma vez Oh, meu Deus Ao vivo Larissa Marques pra vocês Pra relembrar Que é da vaquejada pro bar Do bar para o papel Na boiada eu sou carrasca Na cama eu sou fruão O uísque reto e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaqueira Mandei lavar meu carro Regular meu paredão Separei meus cavalos Quarto de milha-lazão Peguei a minha cela Esfora, luva e chicote Coloquei meus cavalos Lá em cima do reforque Já comprei a bebida Convidei a macharada Fim de semana Chegou, pai Isso é Larissa Marques Fala aí É da vaquejada pro bar Do bar para o papel Na boiada eu sou carrasca Na cama eu sou fruão O uísque reto e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaqueira Foi na boiada eu sou carrasca Na cama eu sou fruão O uísque reto e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaqueira Andei lavar ou regular meu paredão Separei meus cavalos Peguei a minha cela Esfora, luva e chicote Coloquei meus cavalos Lá em cima do reforque Já comprei a bebida Convidei a macharada Fim de semana Chegou, eu vou fazer o que? Vou fazer o que? Chupa! É da vaquejada pro bar Do bar para o papel Na boiada eu sou carrasca Na cama eu sou fruão O uísque reto e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaqueira Eu sou fruão Eu sou fruão Da boiada eu sou fruão Eu sou fruão Se sou fruão Bebê E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaqueira Deixa a pegada que é diferente, ué E só Larissa Marques Ao vivo, viu? Chama! Ela é diferente, viu? Eu avisei Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma certeza Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Puxa meu batera Aladim, aladim, aladim Rasga, bebê E faz uma semana que eu tô te ligando E você não atendi Eu te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa E puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não atendi Eu te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Hoje não tem saída Hoje não tem saída Hoje não tem saída Faz cachaça pra minha mesa A minha mesa Andra pro meu palco Vai, vai Só uma, papai É isso, bebê E toda vez que você me dizer Eu vou responder Eu só olho Com o meu peito gritando Da minha pegada Da minha pegada, papai Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Beija lá Mas de um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou Não me conta não, pelo amor de Deus É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça, viu? Esqueça E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder E com o meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder E com o meu peito gritando Te amo Deixa pegada Deixa pegada Eu disse, meu É o mais pegada do Brasil E nesse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou Por outra guerra Não me conta não me conta É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça, esqueça, esqueça E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder Deixa oi E com o meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder Deixa oi E com o meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder Deixa oi E com o meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me dizer Eu nem respondo Eu sou dessas, papai Chama E sou Larissa Marques Ao vivo Salve Maria Salve, salve minha Bahia Essa menina tem um tique nervoso Escuta um solinho e começa a mexer no corpo Até dentro de casa seu tique nunca para No final de semana é muito volume Vai Abaço a cadeira Só não peço pra Quebra a beira É o seu tom Do, 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 do Um, dois, três Eu vou contar Prepare pra empinar Atenção, atenção Galera Conta Um, dois Um, dois, três E choca E vai jogando E vai jogando E vai jogando assim E essa Marisa Marques, viu? Eu avisei, é a machucada do Brasil Eu admito, tenho um tique nervoso Escuto os alinho e começo a mexer o corpo Até dentro de casa, sempre chique no capada No final de semana, muito vai! Afasto a cadeira e solta, só me peço pra É bradeira, eu sou bom, 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 bom Um, dois, três, eu vou gritar, prepare pra empinar Atenção, meus meninos, conta pra mim! Um, dois, três, joga! E vai jogando assim, vai jogando assim, vai jogando assim Joga, jogando um bom bom E vai jogando assim, e vai jogando assim, e vai jogando assim Joga, jogando um bom bom E vai jogando assim, e vai jogando assim Joga, jogando um bom bom E vai jogando assim, e vai jogando assim Jogou, bebê! E só Larissa Marques é a mais cingada do Brasil Vem demais, vem demais, vem demais Ô meu chãozinho, ô bebezinho Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela A doelha é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela Cuidado, viu? Já percebi que o quê? Hipnotiza, agora já vai, vai! Quando parou, olhou Quando parou, olha fatal Parou, olhou Eu percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou Agora parou, olha, vai! Parou, olhou Eu percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir Amigo, você tá louco por ela Desapassa pra mim Ela acalmou a fé Você ficou uma vez só Se apaixonou de vez Ave Maria Quase duas, então Você tá hipnotizado Eu tô falando Quando parou, olhou Revolou, rebolou Para Revolou, rebolou Parou, olhou Revolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou Revolou, rebolou Para, olha, vai! Revolou, rebolou Parou, olhou Revolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Que pegada é essa, bebê? Daria o seu braço Oi, tudo bem? Deixa só te perguntar Tudo bem, amor? Deixa eu te perguntar uma coisa Tu tá gostando de carinha? Cuidado, ela é muito... Se lembrou Tu tá gostando mesmo dela? Já percebi carinha e enfeitiço Quando parou, olhou Revolou Quando parou, olha, olha Revolou, rebolou Parou, olhou Revolou, vai! Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou Revolou, rebolou Quando parou Revolou, rebolou Parou, olhou Revolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Se você good, olhou E não se diga que ela hibe Se você quer, vê-me Você pode um coração Se você quer. Se você nos dá Revolou, seja